A Beleza Invisível Conversas de coração para coração Episódio 6 O que é amor? Era uma vez, em uma escola de ensino médio, uma professora muito tradicionalista. Certo dia, ela veio com a seguinte questão a seus alunos. O que é preciso fazer para ir para o céu? Os alunos estavam excitados, afinal a professora havia prometido um prêmio para a melhor resposta. A primeira aluna a participar era de origem humilde, porém, ela disse com muita convicção. Se eu for à igreja todo domingo e obedecer aos meus pais, vou para o céu. Era meio que a resposta padrão. Ainda assim, a professora muito bondosa delicadamente elogiou a participação da jovem. Uma outra aluna de família mais abastada, também cheia de certezas, disse em alto e bom som. Se eu dividir minha merenda com meus coleguinhas menos favorecidos, vou para o céu. Dessa vez, a professora agradeceu pelo que ela considerou uma brilhante resposta. E assim foi, aluno por aluno, manifestando suas crenças de acordo com o que aprenderam em casa. Até que chegou a vez de um menino que, das últimas fileiras, disse com voz de tédio. Para ir para o céu primeiro, você tem que morrer. A moral da história é que construímos nossas vidas em cima de crenças e credos, muitas vezes românticas, criando imagens fantásticas da realidade. Neste processo, curiosamente, a realidade objetiva, óbvia, líquida e certa, na maior parte das vezes, é atropelada e ignorada. Acreditamos em mil e uma coisas, mas geralmente nos esquecemos do óbvio. Por conta disso, priorizamos aquelas coisas que dão apenas suporte à vida. Coisas materiais, tais como comida, sexo, roupa, casa, carro, celular. Ou coisas abstratas, tais como carreira, romance, reconhecimento, fama, riqueza. Não é por outra razão que, chegando naquela idade em que as coisas já não são mais novidade, as decepções acumuladas são muitas para serem ignoradas. É quando temos, mais nitidamente, a inconveniente impressão de que nossas vidas estão vazias, carecem de algum sentido que as façam valer. E uma das coisas que melhor dão este sentido buscado à vida é o amor. Frequentemente, direcionamos aquilo que chamamos de amor a coisas externas a nós. E fazemos isso tanto e tão bem que, na maioria esmagadora das vezes, nos esquecemos de nós mesmos. Estar vivo é tão simples e tão frágil quanto inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Inspirar e, de um instante para o outro, expirar e não expirar mais. Esquecemos dessa obviedade porque arranjamos substitutos demais para dar sentido a nossas vidas. Todas essas coisas que inventamos para nos dar propósito, de verdade, só funcionam em nossas mentes, na realidade virtual de nossas mentes. E toda vez que ignoramos a realidade e passamos a acreditar nas mentiras que criamos em nossas mentes, sofremos. Sofrimento é o preço que pagamos por fingir viver, em vez de viver de verdade. Este sofrimento pode se consolidar em nossas vidas na forma de ansiedade, preocupação, procrastinação, doenças crônicas. De toda forma, no final das contas, quem sofre são os nossos corpos. Eles sofrem e este sofrimento deixa marcas, rugas e linhas de expressão. Quando a vida não flui como um córrego de águas frescas, nosso corpo muda, fica maior, mais pesado, mais lento, mais enrijecido. A vida não flui, nossas águas não fluem e tudo fica represado em nós, em acúmulos de emoções frustradas, pensamentos compulsivos. Nosso corpo sempre fala conosco, ele nos pede, mas estamos surdos demais para ouvi-lo, preocupados demais com o dinheiro que precisamos fazer para pagar as contas que não param nunca de chegar. Então, um belo dia, nosso corpo grita. Dessa vez o ouvimos. E o que fazemos? Finalmente, criamos vergonha na cara e decidimos dar a ele o amor que tanto merece? Não, muito ao contrário. O silenciamos com drogas, bebidas alcoólicas, analgésicos, antidepressivos. Se fôssemos realmente honestos, reconheceríamos o óbvio. Temos uma vida que potencialmente está repleta de descobertas, aventuras e experiências das mais variadas possíveis. No entanto, priorizamos coisas que quase sempre jogam contra nossos melhores interesses. Contra nossos instintos naturais. Aqueles instintos que fazem, a cada instante, insensantemente, o coração continuar batendo, os pulmões continuarem a respirar, os rins e o fígado a filtrar. Dentro de nós, a vida amorosamente insiste em resplandecer, a trabalhar para nos limpar, para nos tratar, para nos salvar dos diversos maltratos que geralmente cometemos contra o nosso próprio corpo. Das diferentes cabeças do mundo, saem mil e uma definições sobre o que é o amor. Quase nunca reconhecendo o exemplo mais óbvio de amor de dentro de nós e que faz a benção da vida continuar acontecendo. Amor muito parecido ao que uma mãe tem por seu filhote, protegendo, nutrindo, estimulando sempre em direção ao melhor que houver na vida. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga. Amor muito parecido ao que uma mãe tem por seu filhote,